Olá! Você já parou para se perguntar o que tem no fundo do oceano? Meu nome é Mariana e eu vou apresentar para você e para a Mayara o que tem de tão misterioso nas profundezas dos nossos mares. Atualmente, nós sabemos muito pouco sobre nossos oceanos. Apesar do planeta ser 80% coberto por mar, conhecemos apenas 1% da área oceânica. Antes de responder a essa pergunta, precisamos entender por que não conseguimos ver tão profundo no oceano. O primeiro motivo é a falta de luz. No oceano, a intensidade luminosa diminui com o aumento da profundidade. Isto é, quanto mais fundo formos, mais escuro vai ficando. O segundo grande vilão da história é a pressão. Quanto mais se desce ao fundo do oceano, mais a pressão comprime o corpo humano. Para se ter uma ideia dessa diferença de pressão, imagine que fora do mar é como se tivesse um saco de arroz, naqueles de 1kg, em cima da sua cabeça. Quando você mergulha a 5.000 metros de profundidade dentro do mar, é como se tivesse 500 sacos desse mesmo arroz, todos empilhadinhos em cima da sua cabeça. Pode parecer pouca coisa, mas essa diferença é, literalmente, esmagadora. O terceiro inimigo que enfrentamos é a falta de tecnologia. A tarefa de explorar os oceanos é, além de muito complicada, muito cara. Precisa-se de investimentos de bilhões de reais para conseguirmos os equipamentos necessários que façam essas pesquisas marítimas. Agora, lembra daquele 1% de área conhecida lá no início do vídeo? É essa parcela que iremos explorar agora. Vamos embarcar do submarino do pet para mergulhar ao fundo do oceano. Estamos a 100 metros da superfície. Aqui, o mergulho pode ser mortal, devido à forte pressão. Chegamos aos 500 metros. Essa é a profundidade máxima que uma baleia azul alcança. E aqui, mais para baixo, é o máximo que um pinguim imperador pode alcançar, em 537 metros. Nossa próxima parada é em 750 metros de profundidade. Aqui, é possível encontrar povos gigantes, que ficam vermelhos quando eles são irritados. Estamos a mil metros da superfície. A luz do sol já não pode nos alcançar aqui. E a partir desse ponto, só há escuridão. Vamos ter que acender a lanterna do nosso submarino. Olha, aqui começa a região das lulas gigantes. Descendo aos 1.280 metros, é a profundidade máxima que uma tartaruga de couro consegue atingir. Vamos descer mais. Estamos agora em 2.250 metros. Nessa região, encontramos as cachalotes, que vivem uma relação nada amigável com as lulas gigantes. 4.000 metros. Chegamos na zona abissal. Aqui, encontramos animais aterrorizantes, bem diferentes daqueles peixinhos bonitinhos que a gente está acostumado a ver. Em 4.267 metros, é onde se encontra o começo da Foça das Marianas, o local mais profundo dos acentos. Agora, estamos na zona Radal, a 6.000 metros da superfície. Aqui, em 6.762 metros, encontramos o navio SS Rio Grande. Essa é a maior profundidade no mundo em que se encontrou um navio afundado. Nossa viagem está chegando ao fim. Estamos a 10.000 metros da superfície da Terra. Se não fosse a alta tecnologia do nosso submarino, estaríamos experimentando uma pressão mil vezes maior do que a que você está sentindo agora. Em 1960, dois exploradores alcançaram a profundidade de 10.916 metros, em um mergulho que durou 5 horas dentro do batiscafo Trieste. Eles ficaram aqui embaixo por cerca de 20 minutos, mas tiveram que subir de volta à superfície quando os vidros do batiscafo começaram a tremer devido à altíssima pressão. Chegamos no abismo de Challenger, em 10.994 metros da superfície, considerado o mais profundo de todos os pontos estudados no nosso planeta. A partir daqui, não se sabe o que há em nossos oceanos. Assim, nossa jornada chegou ao fim. Vamos esperar e torcer para que, num futuro bem próximo, os cientistas e pesquisadores descobram o que há além dos 11.000 metros de profundidade dos nossos oceanos.